E aí Mafê, como que foi essa corrida, o pódio? Você que acho que estava voltando de lesão, como que você está aí? Não, então, aconteceu uns problemas, eu não pude correr na primeira etapa, mas agora eu vim para essa etapa aí. Voltei bem até, mas preciso treinar mais, estou bem confiante nas próximas corridas. Queria agradecer a todo mundo que torceu por mim, os patrocinadores e a minha equipe. E aí, como que foi a corrida para você, esse pódio? É um grid cheio, o sol, te atrapalhou, te ajudou, como que foi? Não, eu esperava um pouco mais, só que na hora que chegou, na hora da largada, minha moto teve alguns problemas técnicos, então ficou muito difícil para poder fazer a corrida. E acabou que eu não consegui a posição que eu queria ter conseguido, mas até que foi uma boa corrida. E aí Rafa, você que estava com a pole, pegou um segundo lugar, como que foi a disputa com o Fabinho? Como que você avalia seu fim de semana, sempre brigando ali na ponta da CBR? Bom, meu fim de semana foi muito complicado, eu fiquei doente, desde a quinta-feira já apresentei um pouco de gripe, dor no estômago. E ontem eu fiz a pole na raça mesmo, vomitei alguns minutos antes de sair para o último treino, e consegui fazer a pole, fiquei muito feliz, e vim muito motivado para a corrida. Mas a corrida foi muito disputada, larguei na frente, consegui liderar algumas voltas, mas comecei a errar muito. Daí o outro piloto, o Fabio Floriano, me passou, e eu achei que ia conseguir passar ele na última volta no vácuo, mas devido a um erro, não consegui. Mas a corrida foi muito boa, somamos bons pontos para o campeonato, e é isso, obrigado a todos que estão torcendo por mim aí. E aí, Fabinho, como foi essa disputa com o Rafa, nos treinos, agora na corrida, como você sai, está satisfeito com a vitória? Bom, primeiramente eu queria agradecer a equipe Catar Luvisoto, Repsol, a franquia Motopeças, a academia de pilotos Luvisoto, que vem me treinando bastante. Desde sexta-feira, sábado, foi bem acirrada essa disputa, estamos bem milimetricamente, um passando o outro, nos treinos, classificatórios. Cheguei a ficar em primeiro classificatório, mas na última volta do último classificatório ele me passou. Larguei em P2, consegui imprimir um ritmo bom, começamos a despachar o segundo pelotão, formamos um pelotão único, de dois pilotos. Fico muito feliz com a minha vitória, consegui o primeiro colocado. No final, consegui passar ele, abrir um tempo bom, conseguindo assim, no final da corrida, conquistar o primeiro lugar, que é o melhor de toda etapa. Valeu!